Essa é a Vila Tubi, em Madagascar. Aqui, no entorno da igreja, uma comunidade vai se formando movida pela dor e pela esperança. Sem recursos locais para oferecer cuidados à saúde, pessoas com doenças graves buscam alívio para suas dores no amparo espiritual. As famílias deslocam-se quilômetros até a vila. Algumas constroem moradias perto da igreja. O cuidado espiritual acalma o sofrimento, mas não pode ser o único tratamento. Vamos nos unir e abraçar esse novo desafio humanitário. O sentimento de fraternidade tem força para mudar a realidade na Vila Tubi. Nem sempre será possível curar, mas sempre será possível cuidar. Vamos levar à Vila Tubi atenção à saúde mental e física, com medicação, cuidados paliativos, a arte e a socialização como terapias, unindo as famílias, a comunidade da igreja e voluntários. Vamos aliviar a dor e levar fraternidade para a Vila Tubi. Venha conhecer esse projeto de amor e ajudar a fortalecer a ação Madagascar. Amar Madagascar www.fraternidadessemfronteiras.org.br Amar Madagascar 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 Obrigado.